Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em meu canal. Pessoal, hoje eu estou aqui mais precisamente aqui no Balneário de Bom Retiro, aqui em Matinhos, e vou apresentar para vocês, pessoal, olha que aconchegante, essa casa duplex de aproximadamente 120 metros de área construída. Essa casa está prontinha, pessoal, para você vir aqui e utilizar, deixar mobiliário do jeito que você quiser, tá, pessoal? Essa casa, eu vou mostrar para vocês um pouquinho a localização dela aqui. Em relação ao mar, ela está aqui num contexto que é uma região de moradores, tá? É uma região excelente para você que quer vir para o litoral, para você que quer vir morar aqui no litoral, até para você que quer passar o veraneio, né, pessoal? Para vocês que querem aproveitar aí os melhores momentos aqui no litoral. Essa casa é ideal para você, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora um pouquinho das imagens aéreas, para vocês conhecerem o contexto urbano aqui do Balneário Bom Retiro e também a distância do mar. A gente está aqui a mais ou menos aproximadamente 1.200 metros do mar, não é tão distante. É que a gente que mora aqui no litoral é acostumado, porque as quadras aqui são bem curtinhas, né? Então a gente está geralmente acostumado com quadras pequenas, então a gente, quando eu falo, talvez uma distância um pouco mais, né, uma distância maior aí, mas 1.200 metros do mar não é tão distante assim também, né? Então sem mais delongas, eu vou trazer para vocês um pouquinho das imagens aéreas e logo mais eu já volto aqui para a gente começar o tour aqui internamente. E aí A gente está aqui no litoral, mas eu vou trazer para vocês um pouquinho das imagens aéreas. Pessoal, oficialmente agora, seja muito mais que bem-vindo a sua nova casa aqui no litoral do Paraná. E quando eu cheguei aqui, pessoal, o que mais me chamou a atenção? A gente tem um espaço de lote muito bom aqui na frente, tá? Pelo, olhando assim, eu não olhei o registro de imóveis, mas olhando assim de antemão, eu acredito que deve ter 6 metros de testada por 30 de extensão aqui da casa até lá à frente. Então você tem um quintal bom. Eu vi que aqui o proprietário mantinha uma horta, né, pessoal? Então você pode aproveitar aqui também e fazer uma hortinha para você continuar aqui mantendo, né, para você que gosta de estar todo dia aqui cultivando. Ou também você tem um espaço aqui excelente para montar uma piscina, né, pessoal? Você tem um espaço aqui à frente. Ainda dá para você aproveitar a sua horta, se for o caso, e também montar aqui a sua piscina à frente. Você tem um espaço. E além de ter um espaço bom de vaga de garagem, que cabe tranquilamente aqui dois carros nessa área fechada, né? Pé direito aqui alto também me chamou a atenção. E também detalhes que você vai acompanhar comigo aqui também no vídeo, nos quartos. Olha só, tem uma paisagem muito linda. É uma paisagem que eu sempre falo aqui nos vídeos. Então, se você acompanha aqui, sabe o que eu estou falando. Então, senta aí na cadeira, senta aí no seu sofá, chama a família, porque esse sobrado aqui, ou casa duplex, dependendo de como você chama aí nessa região, tem tudo para acomodar vocês aqui, para vocês estarem em um dos melhores locais aqui, numa região bem bacana, tá? Uma região que a gente tem aqui, logo ao lado que a gente tem mercado, a gente tem restaurante, a gente tem aqui farmácias, né? Então, a gente tem todo um contexto aqui bem bacana. Bom, se sair um pouquinho de barulho de cachorro, é aqui do vizinho, então vocês já sabem que pode sair um pouquinho de latido, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui, ó, já logo adentrando o imóvel, né? A gente tem um espaço bem amplo de sala de estar e jantar, ó. Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Olha só. Esse tipo de imóvel, tá, pessoal, aqui no litoral, com esse padrão, tá? Geralmente, a gente tem salas e cozinhas mais compactas. E o diferencial aqui nesse imóvel é que a gente tem esses dois ambientes separados. Então, a gente consegue ter muito espaço aqui na área social. Pelo preço que está esse imóvel, inclusive eu já vou até abrir de antemão, eu geralmente não falo muito de preço aqui, não deixo aqui nos vídeos, deixo sempre na descrição, porque pode haver algum reajuste de preço aí. Talvez se demorar um mês, mais ou menos assim, para vender o imóvel, pode haver algum reajuste de inflação. Mas esse imóvel aqui hoje, tá, pessoal, 380 mil. Para você ter um imóvel incrível aqui no litoral, com 120 metros de área construída, tá? Um dos melhores balneários aqui para se viver no litoral. Um balneário com um contexto urbano incrível, tá? Você tem uma região de moradores aqui bem legal. Então, realmente, está com preço muito acessível. Eu vou deixar para vocês, então, 380 mil, tá? Mas vou deixar na descrição também aí, no final do vídeo. Vou falar um pouquinho mais para vocês na questão de preço, tá, pessoal? Como eu expliquei para vocês, então, a gente tem a parte aqui da cozinha separada desse ambiente. E aí eu posso te dar uma ideia aqui, porque assim, quando a gente está olhando aqui, está um livro em branco, né? Vamos dizer que está uma tela em branco. Você pode mexer, enfim, fazer adequações necessárias, colocar o imobiliário do jeito que você quiser. Mas, se você quiser aproveitar esse espaço aqui de bancada, já dá para fazer aqui, ó, um passa-prato. Na minha época falava passa-prato, eu não sei se mudou já esse termo. Mas dá para fazer uma bancada aqui incrível de granito ou mesmo de mármore. Trazer aquela iluminação aqui rebaixada. Eu acho que vai ficar, ó, incrível, tá, pessoal? Claro, é só um pitaco do corretor aqui, tá? Você pode modificar aqui do seu jeito, mas é um pitaco que eu acho que vai ficar interessante. Aqui o pé direito alto. Então, assim, a gente, quando eu entrei aqui, hoje, por incrível que pareça, nós estamos no inverno. Há um tempo atrás aqui, na semana retrasada e na passada, estava bastante frio aqui no litoral. Para você que veio aqui, você pode reparar que, às vezes, vocês não estão acostumados, mas, realmente, estava bastante frio. E hoje, né, hoje perto aqui, ó, das duas e trinta e nove da tarde, né? Estou filmando aqui perto do sábado, está um sol maravilhoso, já esquentou de novo, né? Para quem vive aqui no litoral sabe que as temperaturas são um pouquinho mais amenas, né? Do que em algumas regiões aí, por exemplo, como a capital de Curitiba, que é 120 quilômetros aqui das cidades de Matinhos. E eu entrei aqui, pessoal, a sensação gostosa de um ambiente, de um clima super agradável, tá? Você nem precisa, acho que aí no verão, você utilizar ar-condicionado, tá? Ficou muito gostoso aqui o ambiente. Então, isso aqui também faz o diferencial. Como eu disse para vocês, isso aqui está uma tela em branco, tá, meus queridos? Vocês vão decorar do jeito que vocês quiserem, mas caso precisem também, a gente tem uma equipe aqui de prontidão de arquitetos de interiores para ajudar vocês a deixar isso aqui, ó, um brinco, tá, pessoal? Aqui, ó, do lado, tá, do lado aqui do banheiro a gente tem... Do lado do banheiro não, tá? Do lado da cozinha a gente tem um banheiro, é um lavabo, né? Então já está prontinho aqui, até porque se você montar a tua piscina lá na frente, você não precisa subir até o andar superior, né? Até a área íntima para você é o banheiro. E também aqui nos fundos, aqui, ó, a gente tem o espaço de área de serviço, tá? Então se você quiser também, você pode fechar aqui, se você quiser ter uma proteção maior. Geralmente a gente deixa o ambiente aberto na área de serviço justamente para pegar uma ventilação, né? Geralmente você vai colocar alguma roupa ali no varal. Mas se você quiser fazer uma proteção de vidro igual a essas portas aqui, que a gente fala porta de vidro temperado, tá? Também dá para ter essa possibilidade, tá, pessoal? Mas olha só que gostoso que é esse imóvel aqui. Esse espaço de lote aqui, ó, foi o que eu achei muito interessante pelo preço do imóvel, né? Quando eu estou trazendo para vocês aqui. E é assim, ó, pessoal. Dá para ter infinitas possibilidades. Se você quiser montar até um playground para as crianças, perto da piscina, uma área gourmet, continuar essa cobertura aqui, fazer um pergolado ali, fazer um deck incrível de piscina, tá? Eu acho que vai ficar extraordinário. Bom, mostrei um pouquinho para vocês aqui da área social. Lembrando que esse imóvel tem aproximadamente 120 metros de área construída, tá? Só de área construída aqui. E agora eu vou mostrar para vocês os dois quartos aqui da área íntima. E olha só, pessoal. Se vocês estiverem procurando espaço, aqui é o corredor de acesso, que tem a oportunidade de você transformar até em uma sala íntima, tá? Dá para você colocar uma televisão aqui, até um sofazinho, se você quiser ficar com o ambiente separado. Porque vamos supor que você traga visitas aqui, né? E o pessoal ali está ali embaixo, ou talvez o seu filho precise estudar algo assim. Você tem esse espaço aqui que dá para você fazer uma sala íntima, né? Que vai ficar também bem legal. E você reaproveita aqui, ó, esse espaço que hoje é um espaço neutro, né? Que é o espaço quando a gente tem o acesso aqui da escada. Aqui a gente tem o primeiro quarto. E o que eu queria mostrar para vocês? Olha só, que incrível essa vista que a gente tem da Serra do Mar. Olha isso. Eu fico imaginando aqui o pôr do sol nesse lugar extraordinário. Olha que lindo isso aqui, pessoal. Vê se um se contato com a natureza não é lindo aqui nos balneares, aqui no litoral do Paraná. Olha isso. Incrível, né? A gente tem aqui também um espaço de sacada, tá, pessoal? Que você pode ter o acesso aqui por esse quarto. Que geralmente esse aqui é o quarto principal. Mas também, digamos assim, aqui no quarto, se for o quarto das crianças, ou um quarto de visitas, né? Você tem um espaço aqui também. Não deixando de ter essa vista privilegiada aqui da Serra do Mar. Para você aproveitar todos os dias aqui o pôr do sol. Você tem dois quartos com espaços também bem amplos, tá? São partos grandes aí. Dá para você ter inúmeras possibilidades, inúmeras ideias para você deixar o seu imóvel do jeitinho que você quiser, do gostinho que você quiser. Tá bom, queridos? Deixa eu mostrar aqui também o banheiro, ó. A gente tem mais um banheiro social aqui, que por sinal é um banheiro grande também, tá? Grande aqui. Acho que o pessoal está mexendo. Ah, tá. Deixa eu mostrar. Senta aqui, eu estou vendo um barulho, ó. Chama atenção. Mas o pessoal aqui da... Ah, o pessoal aqui da... Fibra ótica de internet. Está instalando na minha frente. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa casa duplex incrível? Que aconchegante, né, pessoal? Casa realmente incrível. Então, se você gostou, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, também as minhas redes sociais, para você entrar em contato comigo. Tem todos os canais de comunicação. Tem pelo WhatsApp, tem pelo Instagram, tem pelo Facebook, tem pelo Threads, tem muitos canais de comunicação aí, para vocês entrarem em contato conosco, entrar aqui em contato comigo ou com a minha equipe aqui da Imobiliária Heraldo Imóveis, tá, pessoal? A gente tem aqui, com certeza, uma opção incrível para vocês, com preço exclusivo, tá? 380 mil para vocês terem esse imóvel incrível, com esse espaço, esse ambiente aqui, ó. Pessoal, tenho certeza. Vou deixar aqui no canal. Não vai demorar muito. Já vai ter um comprador. Então, se você realmente tem o interesse de ter um imóvel incrível como esse, que tem um espaço de lote de quintal para você aproveitar, não perca tempo, tá, pessoal? Entre em contato comigo aqui na descrição. E também, pessoal, eu quero já aproveitar para os próximos vídeos. Vou deixar aí já de atenção para você. Vou trazer uma série aqui para o canal de lotes à venda aqui no litoral do Paraná. Isso mesmo. Eu sei que vocês me pediram muito, tá? Tem muita gente me pedindo lote para compra. Então, eu vou fazer uma série especial para vocês. Vou trazer filmagens de vários e vários lotes. Deixa eu ir aqui dentro, que os cachorros aqui estão latinos, para não sair também tanto barulho. Eu quero trazer para vocês, tá, continuando aqui, vários e vários lotes disponíveis aqui no litoral do Paraná para você que tem um sonho de construir, tá? Então, aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês uma casa pronta, mas para você que tem um sonho de construir, deixar o seu cantinho, começar lá desde o início com o seu arquiteto, com o seu engenheiro, construir a planta junto com ele e trazer uma casa incrível do jeitinho que vocês quiserem. Fica ligadinho no canal. Então, eu vou pedir para vocês se inscreverem a partir de agora, tá? Então, aperta o botãozinho aí de se inscrever, ativa o sininho para você ter as notificações, porque são lotes que vão entrar aqui na nossa carteira, tá, pessoal? E, realmente, são lotes perto. Tem um lote de frente para o mar, tem um lote a uma quadra do mar. Então, são lotes que vão sair muito rápido, tá? Então, se vocês têm um interesse também, se inscrevam no canal e não percam os próximos vídeos. Então, sem mais delongas, fiquem com Deus, até os próximos vídeos e o corretor está bom. Tchau!